Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, tudo bem? Três queimadas, esse é o número de ocorrências atendidas até agora tarde pelo Corpo de Bombeiros em Botuporanga. Se formos olhar o mês, até agora esse número é bem maior, como a gente vai mostrar nesta edição do TVU Jornal, que também quer saber. Como que está a sua saúde? Alunos da Unifev ajudaram voto-coranguenses que passaram pela Praça Matriz no sábado a ver se está tudo em dia. Mais uma ação do Centro Universitário que envolve a comunidade. É muito importante que haja esse sinalzinho amarelo aí para que a pessoa ou procure um médico ou vá para casa tomar o seu medicamento. Acessibilidade em pauta. Vereadores devem votar agora à noite dois projetos de lei que tratam sobre a necessidade de dar atendimento igualitário às pessoas com deficiência. Além desses, tem três denominações de ruas. E também vamos mostrar como foi a posse da primeira mulher a assumir o mais alto cargo da Procuradoria Geral da República. É agora. A Unifev já está se preparando para receber milhares de alunos na quinta e na sexta-feira durante a décima amostra Unifev. Na noite de quinta e na manhã de sexta, estudantes de pelo menos quatro estados vão ter a oportunidade de conhecer todos os cursos oferecidos pela instituição, além de participar de atividades como palestras voltadas para o Enem. A instituição é a única a promover esse tipo de evento gratuito no interior do estado de São Paulo. E a sessão da Câmara já começou. Em pauta, hoje, um dos assuntos é a questão de acessibilidade em prédios públicos. Pelo menos cinco projetos devem ser avaliados. Dos cinco projetos, três são de denominação de ruas. São eles. Do vereador Silvio Carvalho, que dá nome à Rua Projetada 3. Do residencial Moreira, de Walter Giuseppe Moreira. Do vereador Meidão, que dá nome à projetada 7, do residencial Figueira, de Antônio Favoreto. E do vereador Vartão, que dá nome à Rua Projetada 1, do Jardim de Bortoli, de Sebastião Candeu Tomás. Os outros dois são de autoria do vereador Ali e tratam sobre a obrigação de clínicas e consultórios médicos disponibilizarem cadeiras de rodas aos pacientes que sejam portadores de deficiência e aqueles que tenham permanente ou temporária mobilidade reduzida. E o que altera a lei que garante a acessibilidade nestes espaços. Se você quiser acompanhar a sessão, ainda dá tempo. É aberto ao público. Se não, amanhã você pode assistir aqui na TV Unifev a partir das sete e meia da noite. E hoje quem traz as notícias da região para nós é a Inaê Rodrigues. Olá, Inaê. Boa noite. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. A Prefeitura de Aracatuba deve decidir ainda esta semana quem vai assumir a administração do Hospital da Mulher. No começo do mês, o hospital sofreu uma intervenção depois que a Justiça encontrou irregularidades no contrato com a antiga administradora. O Hospital da Mulher é referência para gestantes na região e fazia cerca de 100 partos por mês. Desde que a Justiça determinou o afastamento da empresa, a unidade manteve apenas exames de mamografia e atendimento no banco de leite. Por causa de um celular, mãe e filha ficaram feridas por um criminoso durante um assalto em Bauru. A vítima em nenhum momento reagiu e entregou o dinheiro rapidamente, mas nem isso foi suficiente para evitar o ataque. Elas estavam na calçada e seguiam para um supermercado que fica no bairro, quando dois homens em uma moto passaram por elas. O garupa estava armado com saca. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. E em Buritama, o incêndio atingiu fazendas e uma área de preservação permanente às margens do rio Tietê neste fim de semana. O fogo começou na tarde de sábado e foi controlado, mas voltou logo na manhã de ontem. A fumaça chegou a encobrir a cidade de Aratatuba, que fica a 50 quilômetros de Buritama. Segundo os moradores, o incêndio começou em uma área de plantação de cana-de-açúcar, mas por conta do vento, as chamas se alastraram rapidamente. Uma equipe da Polícia Ambiental, que monitora queimadas por meio do satélite, deverá ir até o local para medir a área atingida e verificar as possíveis causas do incêndio. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Inai. Esses incêndios têm acontecido com frequência aqui em Votuporanga também. Hoje, de acordo com o Corpo de Bombeiros, até às 4 horas da tarde, só aqui na cidade foram 3. As fotos aí mostram esses focos de incêndio no Silo da Coacavo, na Avenida Prestes Maia e num terreno baldio do Monte Verde. Em Andeara também teve uma ocorrência e em Valentim Gentil, 2. Isso só os atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros. E os números de incêndios em vegetação de 1º de janeiro a 15 de setembro deste ano também preocupam. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 240 ocorrências aqui na região. Só neste mês, até sexta-feira, foram 45, uma média de 3 por dia. Isso porque ainda estamos na metade de setembro e não foram contabilizados os números de hoje e do fim de semana. Vamos dar de assunto falar de qualidade de vida e de consciência dos cuidados que devemos ter no dia a dia. É que no sábado, os alunos da área de saúde da Unifev promoveram mais uma ação do projeto Atenção à Saúde. Quem passou pela praça da Igreja Matriz, pode dar uma conferida como estavam algumas taxas do organismo e também a pressão arterial. A pressão arterial é aquela exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, com a força proveniente dos batimentos cardíacos. Quanto mais sangue for bombeado do coração por minuto, maior será esse valor, que tem dois números. O máximo, chamado de sistólico, e o mínimo, o distólico. De acordo com os médicos, o valor ideal da nossa pressão arterial é 12 por 8. Já quem está acima dos 14 por 9 deve ficar atento. E foi pensando nisso que os alunos de medicina, biomedicina e nutrição da Unifev vieram aqui para o centro de Votoporanga para verificar como anda a alimentação e também a pressão arterial de quem passou por aqui. Dona Flávia passou pela avaliação. A pressão dela estava 20 por 9. A pressão é mais emocional. Então, para saber, não saber de que eu estou mais emocionada, não posso deixar de tomar o remédio. Esse tipo de atividade ajuda a colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula, além de ser uma importante ação social da instituição. A gente, como profissional da saúde, uma das nossas funções é essa, é colocar os nossos alunos já no cenário prático de atendimento e também treinar eles na empatia com as pessoas, porque isso é muito importante depois na profissão deles. A Unifev está trazendo benefício. Nós estamos aqui na biomedicina, ela está ferindo pressão e nós já pegamos alguns casos de hipertensão que talvez a pessoa não saiba, talvez a pessoa tenha esquecido de tomar o medicamento. E é muito importante que haja esse sinalzinho amarelo aí para que a pessoa ou procure um médico ou vá para casa tomar o seu medicamento. Além de medir a pressão, foram repassadas informações sobre nutrição e distribuídos panfletos sobre dicas de alimentação. Desde o primeiro ano na sala de aula, a gente é encorajado a ter esse contato com a população mesmo, né? Que é a tendência da saúde no Brasil hoje, é a gente sair um pouco dos consultórios e chegar até a população. E se toda cidade tivesse isso, que tem Votoporanga de vez em quando, no sábado, assim, pegar o pessoal todo que não está trabalhando, né? É uma excelente coisa, tá? É uma boa ajuda para a gente que é pertenso, que é diabético. Para isso é uma grande coisa. Realmente, muito importante ações como essas. E no sábado também teve o dia D da campanha de multivacinação. Aqui em Votoporanga, as unidades de saúde ficaram abertas o dia todo para que a população tivesse mais tempo para atualizar a cardeneta de vacinas. Desde quando começou a ação aqui na cidade, já colocaram em dia o documento, 188 crianças e adolescentes foram 130. A gente lembra que essa importante campanha segue até sexta-feira, então ainda dá tempo de você levar o seu filho. No próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo e você também vai ver como está indo a construção da casa de uma família do Propovo. É o programa Planta Popular, realizando o sonho de quem sempre quis ter um teto para viver com as filhas. Daqui a pouco a gente conta essa história. Agora há pouco a gente falou da qualidade do ar, que está ruim com tantas queimadas. A umidade, por exemplo, esteve melhor nas primeiras horas do dia e está apresentando sinais de melhora agora. Mas ainda estamos longe dos 60%, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. E para amanhã, Inaí, qual a previsão? Ainda, a previsão aqui para Votoranga é de uma terça-feira muito quente e com o tempo bem seco. A mínima prevista é de 21 e a máxima é de 37 graus. E em Rio Preto, a terça-feira também será ensolarada, com os termômetros entre 22 e 35 graus. Já na capital, os termômetros devem ficar entre 17 e 29 graus. Por lá, a previsão é de aumento de nuvens de manhã e deve fazer sol. Mas tem chance de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Até amanhã, Inaí. Veja a hora de você falar que vem mais chuva por aí, né? Entre amanhã e domingo, o Museu Municipal vai participar da 11ª Primavera dos Museus, que é quando o espaço recebe exposições como ferramentas antigas e uma volta no tempo da produção da imagem e do som. A entrada é gratuita. O museu fica aberto de terça a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 7h da noite. E aos sábados e domingos, das 3h da tarde às 7h da noite, essa ação acontece em todo o país ao mesmo tempo. Ter a casa própria, um lugar seguro para criar os filhos, é o sonho de toda mãe e todo pai, né? Aqui em Votoporango, uma família do pró-povo conseguiu justamente isso e com várias mãos que se uniram para executar e fazer acontecer o programa Planta Popular, desenvolvido por alunos da Unifev e que já beneficiou dezenas de pessoas. São os futuros arquitetos e engenheiros que desenvolvem as plantas de graça, como a gente vai ver na reportagem. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Votoporanga com os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil da Unifev. Os projetos arquitetônicos são desenvolvidos pelos alunos, tudo com a supervisão dos professores. Possibilitando as famílias darem o primeiro passo da realização do sonho da casa própria. O programa Planta Popular foi criado no ano de 2004 e de lá para cá já beneficiou mais de 120 famílias. O que acontece desde 2004, que é o programa Planta Popular, que é um convênio com a Unifev, onde se elaboram os projetos para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. São os estagiários que depois do processo já licitado lá na Prefeitura, as famílias vêm até a Unifev, a gente faz uma entrevista com eles, a gente levanta todo o programa de necessidades, as necessidades que eles têm para fazer a residência deles e assim a gente começa o projeto. Os alunos fazem todas as partes e eu sou a parte que orienta os alunos ali dentro. Dona Fátima foi uma das beneficiárias do programa. A casa dela, que ficava nesse terreno, desabou por causa da chuva e hoje ela mora em apenas um cômodo que restou. Os alunos da Unifev resolveram dar uma mãozinha a mais e estão construindo a nova casa em sistema de mutirão. É o sonho da minha vida, ter minha casa construída, eu não esperava isso acontecendo. Eu estou super emocionada, não sei nem como expressar o que eu estou sentindo verdadeiramente. Em primeiro lugar é a Deus e em segundo a vocês, o da Unifev, que está aí me dando uma força, você entendeu? Muita gente podia estar fazendo isso e eu estou admirando, porque tem mulheres trabalhando, o dia que elas verem a primeira vez eu falei, nossa, mas tem meninas, vão meter a mão na massa mesmo, com as mãos macias e elas estão fazendo isso. Então eu agradeço a Deus e ao pessoal da Unifev por essa força que estão me dando. E a gente mobilizou os alunos da Unifev, os alunos da engenharia e os alunos da arquitetura e eles ficaram sensibilizados e a gente está, o mutirão dessa casa está sendo construído através da solidariedade dos alunos. Para os alunos, essa prática vai além dos conhecimentos vistos em sala de aula. É uma verdadeira lição de solidariedade. É bem legal, porque você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa e você dê um pouco do seu tempo, do conhecimento que você adquire na faculdade. Isso é legal, além de construir uma casa, você constrói um sonho. A pessoa talvez nunca teve uma casa própria e hoje ela vai ter, com ações pequenas, alguma coisa que a gente dá uma hora ou duas do nosso conhecimento, é bem legal. É maravilhoso, um pela boa ação que a Fátima estava precisando bastante e pela prática, porque a gente aprende tudo na teoria e ver na prática é aprender de novo e de verdade. Para participar do programa é preciso obedecer alguns requisitos. A planta não pode ultrapassar 70 metros quadrados e a construção do imóvel é de responsabilidade do proprietário. A família só pode ter um único terreno, que inclusive pode estar pagando. Ela tem que ganhar até três salários mínimos e ela é que faz a construção. Ou ela contrata alguém para fazer a obra ou ela faz em autoconstrução. Excelente iniciativa. E olha, mudando de assunto, o Votoporanga teve dois campeões no Open Paulista de Paranatação, promovido pela Federação Aquática Paulista em Bauru, nesse fim de semana. Eric de Souza Bailon de Oliveira trouxe três medalhas de ouro e três de prata. Já o Kevin Eduardo Simões de Paula conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata. Parabéns para os dois. E a seguir vamos mostrar como foi a posse da nova Procuradora-Geral da República. Michel Temer falou sobre o abuso de poder. E também vamos conversar sobre o mercado de trabalho. Quem está sentindo mais a falta de oportunidades? Até daqui a pouco. Voltamos e com notícias do esporte. É que mais uma vez a Votoporanguense Karina Franzin foi a melhor classificada numa prova regional de pedestrianismo, promovida em Turambo, Minas Gerais. A primeira corrida Movimente-se da OAB teve dois percursos, um de 1.900 metros e outro de 5 quilômetros. A Votoporanguense foi a vice-campeã da prova na classificação geral. Há mais de três décadas, o Ministério Público Federal, Raquel Dodi tomou posse hoje de manhã no cargo de Procuradora-Geral da República, na cadeira que foi ocupada nos últimos quatro anos por Rodrigo Janot. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto e, durante o pronunciamento, Raquel prometeu defender a democracia, zerar pelo bem comum e meio ambiente e também garantir que ninguém esteja acima da lei. A cerimônia durou cerca de 30 minutos e o termo de posse foi assinado perante juristas, magistrados, políticos e membros do Ministério Público. Raquel Dodi lembrou das atribuições constitucionais do cargo, fez um discurso duro contra a corrupção e disse que ninguém está abaixo e nem acima da lei. O Ministério Público, como defensor constitucional do interesse público, posta-se ao lado dos cidadãos para cumprir o que lhe incumbe claramente à Constituição, de modo a assegurar que todos são iguais e todos são livres, que o devido processo legal é um direito e que a harmonia entre os poderes é um requisito para a estabilidade da nação. Raquel Dodi está no Ministério Público há 30 anos. Ao longo da carreira, se destacou em casos de combate à corrupção e ao crime organizado. É conhecida entre os colegas pelo perfil reservado e técnico. Aos 56 anos, foi indicada para o comando da PGR e é a primeira mulher a assumir o posto. O presidente Michel Temer fez um discurso rápido, voltou a falar em harmonia entre os poderes e combate ao abuso de autoridade. Toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. Porque a lei é a maior autoridade do nosso sistema. Não é sem razão que a Constituição estabelece que o poder não é nosso, mas é do povo. Não é sem razão que eu ouvi dizer, solenemente, a necessidade da harmonia entre os poderes. O ex-procurador Rodrigo Janot decidiu não participar da cerimônia, mas deixou uma carta para os membros do Ministério Público. Ele fez um balanço do seu mandato e pediu aos procuradores que continuem combatendo a corrupção. Na carta, Janot diz, abre aspas, O Brasil é nosso. Precisamos acreditar nessa ideia e trabalhar incessantemente para retomar os rumos deste país, colocando-o a serviço de todos os brasileiros e não apenas da parcela de larápios egoístas e escroques ousados, que infelizmente ainda ocupam vistosos cargos em nossa República. Fecha aspas. A primeira decisão de Raquel Dodi foi alterar a estrutura do gabinete, mas a medida mais esperada é sobre o futuro da Lava Jato. A principal dúvida é saber como ela conduzirá as investigações de agora em diante e se fará alterações na equipe de procuradores montada por Rodrigo Janot. Dodi também sofre fortes cobranças por ter sido escolhida pelo presidente, mesmo não sendo o primeiro nome da lista. As pessoas, quando chegam nessas posições, elas vivem para a sua própria biografia. Elas não vivem para prestar favores. Ela seguirá a melhor tradição do Ministério Público. Ninguém deve favor quando chega num cargo desse. O Procurador-Geral da República pode promover a ação direta de inconstitucionalidade e ações penais para denunciar autoridades como deputados federais, senadores, ministros de Estado, o presidente e o vice-presidente da República. Assim como Janot fez apresentando a segunda denúncia contra Temer na semana passada. Raquel também deverá ser sempre ouvida pelos próximos dois anos nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. E a Unifev abriu um processo seletivo para contratar profissionais para o setor de obras. As vagas abrangem cargos como mestre de obras, pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro e armador. Os interessados podem se inscrever pessoalmente até o dia 25 de setembro na Central de Relacionamento do Campo Centro, na Rua Pernambuco. É necessário apresentar um currículo no ato da inscrição. Esse processo seletivo será realizado em duas etapas. Uma avaliação escrita e outra profissional. É preciso ter pelo menos ensino fundamental, mesmo que incompleto, e a comprovação de no mínimo seis meses de experiência. O edital está disponível no site unifev.edu.br E o emprego com carteira assinada puxou o aumento de salário no segundo trimestre. É o que mostra um estudo que foi divulgado pelo IPEA. A análise aponta ainda que os jovens são os que mais sofrem com o desemprego. Há dois meses, Alexandre, de 25 anos, vem a este posto de oferta de emprego no centro do Rio. Sem salário fixo, ele teve que trancar a faculdade. Estou procurando o que der, para poder dar continuidade à faculdade. De acordo com a análise divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os jovens são os mais atingidos pela crise econômica. Para eles, são maiores as dificuldades de encontrar emprego e o risco de ser demitido. O documento revela que no segundo trimestre de 2017, do total de desempregados com idade entre 18 e 24 anos, apenas 25% encontraram emprego. Um patamar bem abaixo do início da pesquisa, em 2012, que chegou a 37%. Você tem uma parcela de jovens que está acabando de sair das universidades, das escolas, e está chegando no mercado de trabalho. Eles chegam no mercado de trabalho para procurar emprego, mas a gente está com um mercado que não está contratando. Já para o conjunto de trabalhadores, a análise indica que no segundo trimestre teve início um processo de recuperação mais nítido do mercado de trabalho, com menos demissões e remunerações mais altas. O que empuxa essa subida de rendimentos é o mercado formal. Ou seja, aqueles trabalhadores que não perderam seu emprego formal na crise, eles estão obtendo ganhos reais de rendimento. Que esse cenário melhore logo, né? O último dado que a gente tem de voto por Anga é de junho e foi divulgado pelo Ministério do Trabalho. Ele fala só de demissões e contratações e não por idade, mas revela que houve mais contratações do que demissões de junho do ano passado a junho desse ano. O saldo é positivo. São 1.027 vagas. Para rever as nossas reportagens, vai lá em tvunifev.com.br ou na nossa página facebook.com.br Amanhã a gente volta às sete da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho